Agora é o seguinte, é o que a gente quiser, é uma música, é, calma, calma que eu quero falar da Naíla, Naíla tá aqui presente, filmando a gente, ela é a autora dessa música que a gente vai fazer agora, o que a gente quiser, ela fez a letra, o Roberto Frejá fez a música, é uma homenagem do barão, de uma puta compositora chamada Naíla Escópolis, vamos levar. Faça o que eu sigo, mas não faça o que eu faço, se eu tô com o resto, é sinal de perigo, Porque eu aprovo, já é pronto e não faço risco, só eu reposito, não risado e fulido Passo pra outra, pra o que tem, é, dois mais dois, sempre, é sempre o que a gente quiser Tá pronto, tá pronto, eu parto retido, só eu reposito, tô risada e fulido Que eu sigo, mas não faça o que eu faço, se eu tô com o resto, é sinal de perigo, Eu é pronto, pronto, não passo o risco Choro, ressuscito, dorizada e vomito Passo pra outra, pra alguém der e vier Dois mais chorados do risco E sempre o que a gente quiser Eu é pronto, eu é pronto, não passo o risco Choro, ressuscito, dorizada e vomito E sempre o que a gente quiser 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 E sempre o que a gente quiser